Boa noite, gente. Bom, resolvi fazer esse vídeo para falar sobre o assunto que repercutiu de uma forma injusta, de uma forma que, infelizmente, eu não tive como me pronunciar com respostas, não só para os internautas, como até para amigos, pessoas que eu conheço, pessoas que conhecem a minha índole, e acabaram lendo vários portais de notícias que divulgaram, dizendo que eu estava fazendo bullying com uma criança que estava no trem. Bom, eu vou explicar um pouco para quem não sabe, eu estou em Orlando, nos Estados Unidos, de férias mais um ano, com a minha família, num mês de Halloween, que eu sou apaixonado pelo Halloween, porque gosto de ir aos parques, assim como eu fui os dias anteriores, e hoje foi um dia que eu decidi ir em mais um parque com a minha família, que foi no Magic Kingdom, num parque da Disney, que é o maior parque.